Muito cuiva, cabelo longo, vestia assim de um jeito transado e me perguntaram se eu queria trabalhar numa loja na Lorena. Eu nunca deixei de agarrar as oportunidades que a vida me deu, nunca pensei muito. Eu falei, olha, eu nunca vendi um alfinete, mas eu vou e fui. E ali eu aprendi tudo em dois anos. Eu aprendi tudo de vendedora, passei para o gerente, tive que contratar equipe, tive um patrão americano maravilhoso, uma pessoa com a mente aberta, que o dia que eu falei para ele que eu ia embora e que eu ia abrir meu próprio negócio, ele me deu a maior força, porque eu tinha muito pouco capital para abrir um negócio. Então foi assim, eu acho que uma das grandes lições da minha vida, eu nunca deixei de agarrar as oportunidades que a vida me deu. Eu falei, se eu gosto, eu vou, eu luto, eu consigo.